Música Boa noite, desculpa a nossa falha técnica, é ao vivo né, então é ao vivo é assim. Quero desejar a todos uma ótima noite, o primeiro nosso programa do ano de 2018, então desejo a todos os nossos internautas feliz e abençoado 2018 e sucesso pra todo mundo. E antes da gente iniciar com as nossas perguntas, a gente vai mandar os nossos beijos, hoje tem convidado especial, então nossos beijos hoje vai, que estão ligadinhos lá em São João Batista, lá a Ariane e o Danilo, um casal 12 anos juntos. Obrigada pelo carinho, não perde o programa. Um super beijo pra vocês, pra Ariane e pro Danilo. Também pro pessoal do Catálogo Silva, a mulherada aí que vende, os homens e também pra Jeanine, a responsável aí, e o Júlio, um casal top, que faz um bom trabalho aí no Catálogo Silva e sempre pode assistir o nosso programa. Obrigada pelo carinho. Vamos já dar um beijo pra Tami, daqui, Micola, lá em São João Batista. Se ela está em outro estado, ela acompanha também. A Cido, a nossa, sempre assistindo o nosso programa, obrigada pelo carinho. A Eliane Fernandes, a mineira, que agora está em São João Batista, blogueira, influência digital, youtuber. Beijo pra você, minha amiga, que está sempre nos acompanhando. Seu esposo e a família, um beijo grande. O Adriano e a Eliane. Pra Tamara, pro Jackson, pra Mara, pra Tainara, o pessoal do salão A Favorita, lá no Comprão em São João Batista. E a Tamara, que hoje está com a mulherada dando aula lá na Duda Linda, no curso de maquiagem. E elas dão aquela espiadinha na aula, pra dar uma acompanhadinha no programa. Mulherada, beijo pra vocês, que se estejam aí, se maquiando e se ficando divas, bonitas, empoderadas. Vamos mandar um beijo aqui em Tijucas para Paula Lino, do estúdio Paula Lino, aqui em Tijucas. O Jaime Albainais, um beijo pro casal. Obrigada pelo carinho. Pra lá em Nova Trento, pra minha super amiga Magda Merizzi. Um beijo pra Magda. Voltando aqui em Tijuca, pra Silvana dos Santos. E o Márcio. Obrigada pelo carinho. Também vamos mandar pra Maria Cláudia, lá em Itajaí. Obrigada, Maria Cláudia, por nos acompanhar sempre. E o Juninho, aqui em Itajaí. Opa, aqui em Tijucas. O Juninho, do Salão de Beleza. Obrigada pelo carinho. Nunca perde o programa. Ele sempre manda um álice, que está sempre acompanhando. Um super beijo pra você e obrigada. E a todos os internautas que estão ao vivo agora, pode escrever aí embaixo, que a gente vai mandar beijo daqui a pouquinho também, pra quem está nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente vai mandar beijo pra quem está nos acompanhando também, agora, neste momento, ao vivo. Agradeço o carinho de todos que estão conosco. Hoje, como eu falei, a gente tem convidada especial. Ela é a Silvana Cristina Sardá, especialista em saúde mental. E ela é psicóloga em São João Batista, em Nova Trento. Boa noite, Silvana. Boa noite, Márcia. Se agradeço a presença de estar presente no nosso primeiro programa do ano, aqui no VIP Social. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço de vocês. Então, o nosso assunto de hoje é relacionamento amor afetivo, relacionamento amor sensual, né? Diferenciar isso. Vamos começar falando por isso, Silvana, antes da gente entrar nas nossas perguntas? Tá ok. Então, a gente tem esse tema hoje pra trazer pra vocês, porque a gente entende que amor é algo muito profundo, né? Amar alguém é se sentir muito vulnerável. E aqui a gente fez essa diferença entre o amor afetivo e o amor sensual, pra trazer o quê? Trazer que dentro de um amor afetivo, as pessoas trazem as suas carências, a gente pede uma certa rotina, a gente pede um compromisso, um cuidado. E já dentro do amor sensual, a gente tem mais imprevisto, a gente tem mais excessos, a gente precisa de novidades, né? E às vezes, os casais, quando eles se unem, num primeiro momento, eles podem ter essas duas facetas mais unidas, mais próximas. E às vezes, conforme vai acontecendo as rotinas, o relacionamento pode estar desgastando ou não, o que pode acontecer aí? Pode acontecer das pessoas começarem a separar esse amor. E quando a pessoa é muito carente, ela pode, de alguma forma, comprometer um pouquinho o amor sensual. Porque a carência, ela vai tomando o amor como um certo antidepressivo. Então, ela vai fazendo do outro o seu remédio. E já o amor sensual não pode ser assim, né? O amor sensual, ele precisa do imprevisto, ele precisa da novidade, ele precisa de outros modelos, enfim. Então, eu acho que quando a pessoa está amando, ela fica muito vulnerável e às vezes, ela pode estar se perdendo. E o amor, ele pede uma certa espontaneidade para poder ter um crescimento, para poder ter uma alquimia, né? Então, a gente trouxe essa pista aí para que as pessoas, de repente, comecem a fazer algumas perguntas para a gente. Isso, então vamos lá para a nossa primeira pergunta de hoje. Olá, Márcia. Meu marido, depois que viu o filme 50 tons de cinza, resolveu me bater. Umas pegadas que eu não gosto. Usando palavrões, e eu estou me sentindo muito mal com isso. O que que eu faço? Vou deixar hoje essas respostas para a doutora Silvana. Bom, pelo que ela trouxe aí, eu vi um excesso de imprevisto aqui. Eu acho que a moça não estava esperando esse acontecimento. E aqui eu acho que teve efeito contrário. Então, eu acho que aqui, em vez de trazer uma sensualidade para a relação, que de repente o imprevisto poderia ter trazido isso, houve algo que acabou quebrando e não foi legal. O que que ela faz com isso? Eu acho assim, de repente, ele trouxe uma tentativa. Ela precisa estar colocando de que não ação interessante, de que não foi legal. Precisa, de alguma forma, estar dialogando. Se essa continua sendo a fantasia dele, nós teríamos um problema a ser resolvido entre esse casal. E aí o diálogo, como sempre, tem que tentar estar sendo a melhor forma. Mas até essa questão pode estar gerando alguma violência, porque às vezes eu bato dessa forma, daqui a pouco eu vou mais profundo. Então, a gente também tem que cuidar como que está vindo essa fantasia para não cair no tema da violência, que é outro risco, eu acho, meio grande que pode estar ocorrendo aí. Exatamente, Silvana. Essa pergunta já veio várias vezes, por conta até do filme. O filme próximo já sai agora, em fevereiro. Então, tem gente que se inspira. Eu achei o filme legal para apimentar o relacionamento, tirar as coisas boas ali, né? Os elogios, amor, carinho. Então, a gente sempre, do que a gente assiste, do que a gente lê, do que a gente vê, do que a gente vive, a gente precisa do quê? Reciclar. Tudo na vida a gente não recicla? Tudo, a gente tem que tirar o lixo, tem que reciclar. A comida, a gente tem que... Muitas coisas na vida que a gente faz reciclagem. E é isso que a gente tem que fazer. Tirar aquilo que era bom, trazer para a vida da gente. Aquilo que é ruim, a gente ia tirar. Mas o que é imprecisivo? Diálogo, né? O que gosta? Porque o negócio tem que ser bom para os dois. O sexo tem que ser bom para os dois. Nada de agradar o homem na cama, fazer o que ele quer. Não. Isso já passa a ser um abuso contra a mulher. Então, acho que o filme entrou ali como uma fantasia. Acho que o filme tem essa ideia também, né? De estar trazendo algumas fantasias. Então, assim, de repente, bem trabalhado, pode estar sendo algo também interessante, né? Eu acho que a moça ali, no caso, como foi colocado, ela se assustou, né? O imprevisto que deveria estar sendo sensual, ele teve efeito rebote, né? Ele não foi nada interessante. Então, aí eu acho que tem que realmente estar revendo o que pode estar acontecendo, né? Exatamente. E para isso é o diálogo, né? O mais importante é o diálogo. Então, vamos para a nossa segunda pergunta de hoje? Olá, querida. Acompanhe esse programa de Minas Gerais. Muito bom. Obrigada, pessoal de Minas Gerais. A Aurinha, a Rons, o Rondielso também, que eu esqueci de mandar beijo. Beijo para vocês que sempre acompanham lá em Minas também. Obrigada pelo carinho. Para o Mário Cruz, lá em Minas Gerais também. Um beijo para vocês, pessoal de Minas que sempre nos acompanham. O João, Damião, obrigada pelo carinho. Então, vamos para a pergunta aqui também do internauta de Minas. Acompanhe sempre esse programa de Minas. Muito bom. Olha só, eu era casado há 20 anos e minha ex-esposa foi embora com outra mulher. Meu mundo caiu. Pois, além de ser trocado por uma mulher, não sei o que é pior. Ainda tem as piadinhas das pessoas. Só que já faz 4 anos isso. E não me relaciono mais com uma mulher por medo, vergonha. O que eu preciso fazer para ter outro relacionamento que seja diferente e melhor de que eu não seja trocado de novo? Vamos lá, doutora Silvana. Bom, eu acho que amar, como a gente estava colocando antes, amar tem essa coisa de se sentir vulnerável ao outro. Quem ama está vulnerável. E amar seria essa questão de a gente, às vezes, ter que suportar algumas questões. Quando você ama, você tem medo, sim, de perder outra pessoa. Então, aqui ele traz um fato concreto. Ele realmente perdeu a pessoa e aí ainda ele perde para uma pessoa, para uma outra mulher. Então, aí você também vai estar trabalhando a questão do homossexualismo, que já avançou bastante. As pessoas já têm mais acesso a essa informação, a essa abertura, mas ainda tem os campos obscuros. Então, o que eu digo? Não existe essa receita. Como é que eu vou amar outra pessoa e não vou sofrer? Ninguém tem essa receita. Então, assim, amar, se entregar novamente para o amor, a pessoa vai ter que se sujeitar a esses riscos. Nós não temos o que fazer nesse sentido. Então, eu acho que essa pessoa, ela deve sim procurar alguma ajuda. Eu acho que ela deve sim estar revendo, mas ela não deve de trazer isso como um trauma no sentido de impedir que a sua vida siga por conta disso. Eu acho que, inclusive, é uma questão que merece muita compreensão de todas essas questões que envolvem a afetividade, inclusive a escolha, no caso, a opção sexual, então, que a parceira, a ex-parceira dele acabou fazendo. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Eu acho que quando essa pessoa fizer as reflexões adequadas, assim, no sentido do relacionamento humano, no sentido do respeito com as outras pessoas, com as outras escolhas, eu acho que ele pode estar fechando alguma questão importante para poder seguir adiante. Mas querer uma garantia de que a gente vai, de repente, amar, outra pessoa vai se relacionar e não vai sofrer. Isso realmente não existe, isso é impossível e isso perderia a magia, né? Como é que você vai se relacionar com alguém e ter a certeza de que ali na frente vai estar tudo certo? Eu acho que perderia o encanto e perderia, inclusive, aquela motivação que, de repente, a gente deve ter dentro de um relacionamento, que é estar sempre, estar transformando as frustrações, as questões que vêm, estar refletindo, estar buscando, que essa é uma caminhada humana, né? Então, seria um momento, assim, de maior alquimia, né? Acho que o amor tem que produzir uma certa alquimia. E se a pessoa quer uma receita pronta, ela já vai se aprisionar dentro de uma tristeza e de uma fórmula que não existe, até porque vai acabar com tudo, né? Amar tem espontaneidade, tem que ter criatividade ou realmente acaba tudo. Então, que pista eu daria, né? Tente ser mais criativo para si, mais espontâneo, siga sem medo de amar, aceite o novo, aceite o desafio, aceite o abismo, né? Porque amar é estar num abismo, é estar vulnerável, né? Mas ame, porque eu ainda acho que amar vale a pena. Exatamente, né, doutora? Eu também digo que, nesse caso, eu deveria procurar até um especialista, né? Um psicólogo, um terapeuta, para que ele possa se abrir mais, né? Porque aqui é só uma pergunta, mas deve ter quantos conflitos aí? Claro. Então, procurar um especialista para que possa, com certeza, se sentir melhor e se sentir mais aberto, falando realmente de como foi, de o que aconteceu, né? Porque isso tem uns pontos negativos de relacionamento, tem uns pontos positivos e nada melhor que o especialista, neste momento, que vai lhe acompanhar e para ter, com certeza, você consegue, como a doutora disse, de a gente poder amar novamente, a gente está vulnerável a amar, a sofrer, né? Isso a gente está vulnerável. Então, vamos ser felizes. Isso é uma delícia, né? Isso é bom, eu não sei se as pessoas entendem que é ruim, né? Porque ter emoções é muito bom. Exatamente. Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Olá, Márcia. Com sete anos, fui abusada sexualmente pelo meu padrasto. E nunca contei isso para ninguém. Eu acho que minha mãe percebia e fingia não acontecer. Tenho uma raiva dela. Agora eu não consigo me relacionar com ninguém. Nada dá certo. Não gosto de sexo. Tenho nojo. Tenho vergonha de mim. Não uso roupas curtas e nem à praia eu vou. O que eu faço para mudar isso? Esquecer de ver, tirar essa raiva de que aconteceu? Me ajuda, por favor? Essa pergunta eu tenho recebido de várias pessoas. O abuso é um dos piores traumas que a mulher ou o homem também que é abusado ele vai ter para o resto da vida. Só que não tem como ele carregar o fardo para o resto da vida porque só vai fazer mal. Ele vai envelhecer mais rápido. Ele vai ficar doente mais rápido. Então, vamos lá, doutora. Aqui eu entendo que a gente tem sim uma vítima. Houve uma perversão. O abuso sexual, principalmente das crianças, é uma perversão muito forte. Eu acho que ela traz mesmo o sofrimento de quem viveu isso, de quem foi vítima disso. Eu acho que é bem difícil mesmo para a pessoa que sofreu dar conta, mas é possível. É possível seguir adiante. Eu entendo que é um trauma bem profundo. É um trauma que a pessoa leva, sim, com ela, porque vai fazer parte da história. Ela não tem como jogar isso no lixo. Mas ela precisa, de alguma forma, tentar transformar para poder viver melhor a sexualidade dela com uma pessoa adequada, com um parceiro, com uma parceira, enfim. Então, eu acho que dentro da psicologia, esse seria um campo ainda bem difícil, sim, de atuação. E pessoas que precisam mesmo. Se você foi abusado de infância, procure ajuda. Você precisa, sim, estar revendo isso. Isso é muito forte, é muito sério, traz muitas consequências. Mas, como você citou, Márcia, não é justo que a pessoa passe pela vida dela impedida de ser feliz por conta desse trauma. Impedida de ser feliz é o que eu quero dizer numa nova relação. Então, essa ponte, ela é possível, sim, de estar fazendo. De a gente poder estar trazendo para uma outra luz, para uma outra vivência, para uma outra realidade. Mas, precisa, sim, de ajuda e é muito séria. É, eu já... A gente tem muita pergunta sobre isso hoje. Pelo fato de eu trabalhar com sexo, existe uma busca muito grande de mulheres que foram abusadas. Senhoras, pelo padrasto, pelo padrinho, pelo amigo, pelo tio, pelo primo. E não é num dia, não é em dois dias que vai resolver. Só que a pessoa precisa se libertar disso. Para isso, ter o perdão, né? Tem que começar pelo perdão, porque ela precisa se livrar, mas precisa de um especialista. Nesse caso, eu já tenho que fazer um acompanhamento, né? Com especialista, para poder fazer todo um trabalho em conjunto, para que possa tirar esse fardo, que ela possa ser uma... que no momento ela é uma vítima, que ela possa ser uma pessoa melhor e ter um relacionamento, ser feliz, né? Porque muitas vezes tem pessoas que estão no relacionamento, infelizes, por conta desses traumas, e continuam ali infelizes, e às vezes são um parceiro bom, uma pessoa boa, filhos, família, família linda, mas vem com aquele fardo, aquilo ali, e vai atrapalhar aí na vida dela no contexto geral. Sempre. No trabalho, vai atrapalhar na vida sexual, vai atrapalhar na vida da família e... E atrapalha principalmente porque tem algo que falta, né? Quando a gente entende que o sexo, sim, é uma necessidade fisiológica, né? Ele está dentro de uma necessidade fisiológica. A pessoa, de repente, tem um trauma que a impede, né? De viver isso de forma saudável, né? Então, vai afetar, sim, muitos campos na vida pessoal, no relacionamento que for vir a ter. É bastante sério, sim. É, eu... a gente, quando nos procuram, eu não trabalho, né? Com essa terapia, então, eu já sempre indico, né? Psicólogos, terapeutas... Mas que, eu já digo, é grave isso? É grave? Muito grave. É muito grave, né? Uma cratera aí que está ali, precisa ser resolvida e a pessoa tem que buscar, né? Tanto quando mesmo que já... Ah, mas isso já passou 20 anos. Aqui você fala... Ah, mas isso já passou 15 anos. Mas esse fardo continua 15 anos, 10 anos. Só vai passar o tempo, porque o fardo vem ali junto. É, aqui você fala uma palavra bem séria, né? A pessoa tem que buscar, né? E acho que nesse ponto aqui que seria o fundamental. Você pode ter o trauma, mas você tem que buscar e para melhorar a tua qualidade de vida, para melhorar o teu relacionamento. Então, tem que buscar. Tem que ter essa vontade, tem que ter essa motivação, tem que ter essa força. Tem que buscar. Tem jeito, sim, mas tem que buscar. Então, obrigada pelas suas respostas, né? E eu trouxe hoje dicas aqui para o programa que eu recebi aí. Gente, eu tenho recebido muito WhatsApp, muito mensagem, perguntas, dicas de homens, de mulheres. E teve uma muito engraçada que eu até trouxe hoje. Porque os homens, a partir do momento que a gente começou com esse programa, que bom que tem muitos homens que estão acompanhando e querem melhorar o seu estilo de vida. Querem melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde sexual, a sua vida íntima. Isso é muito importante. Tenho recebido muitos feedbacks. Agradeço aí que a gente proporciona aqui no Vivo Social, que as pessoas possam apimentar o relacionamento, fortalecer os relacionamentos no amor, na intimidade, sexo é saúde, sexo é vida. Que a gente possa aí trazer sempre coisas boas para as pessoas, para que possam viver vida em abundância, né? E não apenas sobreviver. E a dica que eu trouxe hoje, é que perguntaram assim, Márcia, manda dica para os homens que têm o pinto pequeno. Então, os meninos parem de se preocupar tanto com até uma coisa muito avantajada, muito grande, porque não é o grandão aí que vai dar prazer para a mulher não, tá? Porque o nosso ponto G aí é 2 centímetros, 3 centímetros do nosso ponto G, no máximo. Então, não é isso. Tem que saber trabalhar bem com a sua ferramenta. Então, uma dica que eu tenho aí, né? Aparar os pelos, tá? Porque muitos homens cobram das mulheres. Isso é higiene íntima. Então, muitos homens cobram das mulheres, mas não querem fazer. Dá uma paradinha aí nos pelos, já sem matagal, tá? Ultrapassado o matagal, tá? Quem tá meio gordinho aí, tá mais, né? Emagrecer, que daí já vai ficar mais robusto, vai aumentar. Pense nisso como um ganho triplo, tá? Quando emagrecer. Perder peso, melhora de saúde, aumento da autoestima, percepção da ferramenta maior. Até porque quando o homem emagrece, ele começa a ver a sua ferramenta maior, ele começa a ter mais estímulo, mais vontade, se admirar mais, se gostar mais. Então, aproveite aí pra fazer essas dicas. Investir nas preliminares, tá? Seja um polvo, use os dedos, adote posições entre o casal, com o diálogo. Então, né? Use os dedos, as mãos, a língua. Mas aproveite os preliminares também, que as preliminares dão mais força pro relacionamento, mais intimidade, é mais gostoso. E com certeza deixa a mulher muito melhor. Pode ter certeza disso, quando você descobre aquele pontinho mágico lá, clitóris, que você massageia, que você faz uma boa massagem ali, já tá com 50% aí da sua vida sexual bem melhor. E agora, nós vamos agradecer, Silvana, obrigada por estar nesta noite, tá? Agradeço a todos os internautas. Vamos botar os internautas aí pra nós mandar alguns beijos? Agradecer a todos que estão ao vivo nesta noite. A Silvana, que se desfalozou lá de Nova Trento. O consultório dela fica... Pode falar aí onde é que é o seu consultório? Então, tem ali em São João, na Clínica de Som, e também em Nova Trento, no consultório Santa Paulina. Quem quiser procurar aí a doutora Silvana. E tem aí beijos, tem pra Rosana Dadan. Ô, minha amiga, um beijo grande pra você. É realmente você toda quinta tá aí também, ligadinha, né? A Tauana Campos. Boa noite, Tauana. Obrigada pelo carinho, por estar presente conosco nesta noite. Oi? Apagou? Elis Soares. Cátia Cristina, boa noite. Beijo grande pra você. Obrigada pro carinho. Marcelo e Andresa, um beijo pra você. Marli Tomasi, beijo pra você. Obrigada por nos acompanhar ao vivo nesta noite de quinta-feira com essa chuvinha. Cátia Cristina. Cátia Cristina. Beijo pra você. Todos os internatos que estão ao vivo neste momento, Um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. Um excelente restinho de quinta-feira. Um excelente final de semana. Com esse finalzinho de semana chuvoso aí, aproveite pra dar uma namoradinha, que é seu relacionamento. Sempre a chuvinha ajuda também bastante pra aumentar a nossa autoestima pra vida sexual. Beijo, beijo, beijo. 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 Beijo, beijo.